Quando eu penso nessa IPA, eu penso muito em pessoas. Autonomy. Transformação. Você tem uma preocupação muito forte em formar as pessoas. Porque aqui dentro a gente tem muitas oportunidades em diferentes frentes. E isso faz com que você se sinta acolhido e acolhida dentro da sua escolha de carreira. E a gente passou por várias evoluções. Então, por exemplo, a gente tem um job description. Isso é basicamente uma lista com as tarefas que é esperado que você desenvolva. Seja no nível de estagiário, júnior, pleno, sênior. Então você sabe o que você precisa estudar, o que você precisa praticar. Ele te apresenta vários pilares que você precisa de entender dentro da C&T. Habilidades que você precisa de ter para conseguir se integrar na cultura C&T. O desenvolvimento de carreira é realmente o que você faz. Eu acho que há muitas oportunidades de crescer dentro da empresa. E eles fazem muito claro que você é o capitão de seu próprio destino. Você vai ter a oportunidade de buscar o que você quer. Então é uma empresa que ela permite a gente, como colaborador, definir quais são as metas que a gente quer atingir para evoluir nessa carreira. Cada um tem a oportunidade de se desenvolver dentro daquilo que obviamente compete a cada um e dentro das limitações de cada um. Te dá bastante liberdade e te dá bastante chance de você se desenvolver. Então você recebe muito apoio de seus parceiros de negócios, PDMs, advogados de carreira. E eles tentam realmente encaixar seus interesses e suas habilidades para um caminho de carreira na C&T. Tendo a motivação para aprender, você tem todo um caminho aberto pela C&T. E dentro desse desenvolvimento de carreira, se você optar por um segundo caminho, mudar de área, você também tem todo o suporte para que isso aconteça. Por exemplo, se eu estou fazendo design agora e eu realmente quero fazer desenvolvimento, eu acho que eles definitivamente proporcionam uma oportunidade para nós fazer isso em um lugar onde nós podemos experimentar e ver se nós gostamos. Ela vai ter a oportunidade de descobrir o que ela quer. É uma empresa que te dá abertura para você falar do que você gosta. E sempre tendo à disposição para fazer com que você passe a saber, para que você passe a encontrar a solução, para que você passe a estudar. É um processo que visa muito o nosso protagonismo. É muito interessante ter esse protagonismo e assumir e aí você consegue fazer da sua carreira o que você realmente gosta. O crescimento da empresa é o seu crescimento também.